De um lado, paçoca, canjica, pipoca e amendoim. Do outro, bandeirinhas, balões e outros acessórios. Com o início das festas juninas, os produtos típicos dessa época do ano já atraem quem visita os estabelecimentos do ramo. A Bárbara veio de Pongaí só para comprar os itens para a festa junina da escola onde trabalha. E o carrinho ficou cheio. A gente viu que vai fazer a alegria das crianças. Primeiro, esse é o requisito nosso. A quantidade também para estar atendendo todas as crianças. O colorido para atrair, para ficar bonito. É isso que a gente pensa. Os enfeites chamam a atenção? Muito. Enfeite e festa junina é tudo. Os corredores repletos de comidas e artigos próprios para as comemorações atraem os olhares não só dos adultos, mas especialmente das crianças como o Guilherme. O que você mais gosta da festa junina? A moça do amor. E as brincadeiras? Também. E não é só a loja que vende esses produtos que lucra neste período. Este comerciante veio comprar ingredientes para os pratos juninos que a esposa prepara para vender. A gente faz pão de mel e mexe também com aqueles cajuzinhos de amendoim. A gente procura vender também nessa época do ano. Muita gente também agora está alugando chacra, né? Para fazer esse tipo de festa. E a gente faz esses doces para poder estar adoçando a vida do pessoal. Mas de acordo com o proprietário deste estabelecimento, clientes com o perfil do Rafael hoje em dia são exceção. A maior parte dos consumidores que procuram a loja dele é formada por pessoas que organizam eventos juninos particulares ou em escolas. Ele explica que o preço mais acessível dos artigos tem tornado cada vez mais raro aquele cliente que adquire os ingredientes para fazer em casa guloseimas como o pé de moleque e cocada. As festas típicas aqui da região para empresários que eles costumam fazer, eles já compram produto industrializado. Então mais fácil? Mais prático, mais rápido, mais prático. E o consumidor, ele procura mais pelo preço ou pela qualidade? Eu acredito mais pela qualidade. Hoje o consumidor é muito exigente e produtos de má qualidade, eles não têm espaço mais no mercado. Nessa outra loja, as roupas e os acessórios de decoração são as principais atrações. A proprietária afirma que a qualidade e a durabilidade dos itens variam muito e que a escolha vai depender do gosto e, é claro, do bolso do consumidor. Tem mães que são mais exigentes, outras já falam, ah, é para um dia só, então não precisa ser tanta coisa, leva mais os acessórios. Nós falamos, ah, não, já tem do ano passado a camisa, eu vou comprar só o chapéu, o bigodinho, o lencinho, então... O Procon pede cautela para os consumidores na hora de comprar qualquer artigo. Em relação aos alimentos, por exemplo, deve-se observar nas embalagens itens como ingredientes, peso e origem. Também é necessário ficar atento à aparência da comida. Os produtos consumidos em natura, ele tem que ter um pouco de atenção especial do consumidor no ato da compra, né? Ele tem que verificar a textura, o cheiro, né? O sabor, ver se ele não tem algum problema ou se ele tem alguma sujidade. E eles têm que estar sempre protegidos de insetos e alguns animais que podem adentrar ali. Sobre os trajes típicos, a Mauri diz que pesquisar o preço em várias lojas é a melhor maneira de economizar. Já os fogos de artifício exigem ainda mais atenção. Procurar fazer a questão somente em estabelecimentos que são autorizados pela prefeitura, né? Nunca colocá-los nas mãos de crianças e seguir a risca as instruções seguidas pelo fabricante.